Eu comi do lixo, dormi embaixo da ponte, fora o uso de substâncias. Eu já tive no altar, já tinha falado de salvação. Eu sabia que a minha alma ia para o inferno. Eu cheguei na Igreja Universal há 16 anos atrás, a primeira vez. Passei por todos os processos, até o ponto de eu chegar a fazer a obra de Deus. E fiquei alguns anos na obra. Acontecia muita coisa. Eu fazia reuniões cheias, querendo ou não, trouxe um pouco de orgulho, eu acredito. Chegou o ponto de eu achar que eu era alguma coisa. Porque havia frutos externos, só que internamente não havia, porque não houve a minha permanência. E o maior sinal, eu acredito que é isso, o maior sinal é quando você quer culpar a todos. Pelos seus erros, pela sua fraqueza, pelas suas falhas, pela sua insegurança. Você procura quem culpar. Quem eu vou culpar? Eu acho que esse é o maior sinal que eu não tinha o Espírito Santo. No início, sempre há uma sensação de bem-estar. Eu comecei a prosperar muito e cheguei a alcançar uma condição boa econômica. Cheguei a comprar carro, moto, até o do bom e do melhor. Até que eu entrei num relacionamento e eu tive o intuito de casar. Comprei um apartamento de alto padrão, investi muito. E depois de alguns dias, eu descobri coisas sobre a mulher que eu tinha. Descobri traição, conversas. E aí foi a minha ruína. Isso acarretou numa depressão. Da depressão acarretou crise de ansiedade. Até que chegou a síndrome do pânico. Eu vomitei em 90 dias até um médico falar que era de ordem psicológica. Mas eu sabia que não era. Eu cheguei a tomar 17 comprimidos por dia. Porque eu perdi 15 quilos. Eu vi o oficial de justiça bater na minha casa. Eu vi meus imóveis sendo tomados, meus bens. E sempre havia uma solidão muito grande dentro de mim. Sempre havia. E eu descontava essa solidão saindo em festas nas cidades onde eu passava, usando drogas, bebendo, me tatuando. Eu gostava da dor da tatuagem. E eu sempre fui muito ao extremo. Eu não quis fazer uma tatuagenzinha. Eu queria fazer muitas tatuagens. Eu tatuei anjos de um lado. Tatuei homens de outro. Eu mandei fazer o meu rosto em forma de demônio. Que é uma das tatuagens que eu tenho na pele. Só que o tempo foi passando novamente. Aí eu tive uma crise de pânico no meio da rua. Comecei a vomitar, a passar mal. Aí eu vi um senhor dentro de um carro, dormindo. Eu arranquei ele do carro para eu ir para o hospital. Chegando próximo ao hospital, Eu fui detido. E passei seis meses dentro de um CDP. E quando eu saí, Aí eu vivi um ano Em situação de rua. Eu comi do lixo. Eu vi Pessoas sendo assassinadas. Eu fui agredido Por quatro rapazes Por causa de drogas. Eu andava com uma sacola de remédios na rua. Morando na rua. Fora o uso de substâncias Como cocaína, maconha, álcool. Todas as drogas conhecidas Pela humanidade. Pior coisa Se eu for colocar num parâmetro De tudo que eu passei Foi o vazio dentro de mim. A solidão que eu tinha. Algo Algo que Exteriormente Nada preencheria. Eu era uma pessoa oca. Oca. E todos os dias eram normais. Eu só estava esperando o dia que eu morrer. E eu sabia Que a minha alma ia para o inferno. Até que Uma manhã foi diferente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui saber depois. Que o Bispo Macedo e a Dona Esther Falaram de mim. Olha só. Antes e depois. Parecia estar na fé. Mas Ele chegou a essa situação. E ele está desaparecido. A gente não tem notícia. Aí eu lembro que Um pastor apareceu. Eu entrei no carro desse pastor. Quando eu vi eu estava dentro de uma igreja universal. Era a época de Fogueira Santa. Quando eu entrei no banheiro. Eu vi no lixo. Não estava escondidinho. Um envelope da Fogueira Santa. Naquele momento eu falei. Eu vou pegar esse envelope. Do mesmo jeito que eu estou tirando esse envelope do lixo. A minha vida vai sair do lixo também. Eu andava cinco quilômetros. Da catedral. Até onde eu ficava na calçada. Só que naquele dia eu deitei na calçada. Olhei para a Marquise e falei. Eu estou aqui. Mas eu não sou mais daqui. Eu não sou daqui. Aí eu comecei a lutar. Me batizei nas águas. No início foi difícil. Peguei todos os meus medicamentos. Joguei no altar. E falei. Mais de 300 comprimidos. Falei. Nunca mais. Eu vou tomar um remédio. Eu preciso me libertar. Me libertei. Eu gerei meu sacrifício. Subi no altar. Coloquei dentro do envelope a minha vida. Eu tirei o envelope do lixo. Como a minha vida estava no lixo. Eu coloquei a minha vida dentro do envelope. E eu coloquei o envelope com a minha vida do lixo para o altar. Foi assim. Eu subi no altar. Eu já estava diferente. Mas eu desci de outra maneira. Houve uma oportunidade. Eu aluguei uma casa. Aí veio o jejum de Daniel. Aí eu comecei. Firme no propósito. Como a minha vida já estava resetada. Eu falava. Eu quero ter o próprio Espírito Santo dentro. Agora de verdade. No dia do casamento com Deus. Nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comprei uma aliança. Eu lembro o temor. Que eu fui comprar aquela aliança. Eu lembro que eu vestia a minha melhor roupa. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. E dentro de mim. Havia uma plenitude. Sempre há uma plenitude. Não há nada. As lutas elas vão existir sempre. Mas não há nada comparado. A você ter o Espírito Santo. Porque você tem a certeza absoluta. Que Ele é contigo. E sempre vai ser contigo. Tudo começou a mudar. O meu interior mudou completamente. Eu era ansioso. Deixei de ser. Eu era revoltado. Deixei de ser. Eu era orgulhoso. Deixei de ser. O Alex do passado não ia nunca chegar e falar assim. Nossa, eu não fui nascido. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu tenho segurança. Eu gostaria que as pessoas entendessem. Que nada se compara. A você ter o Espírito Santo. Nada. Nada nesse mundo. Eu, como eu disse, eu trocaria tudo que eu vivi nos meus 33 anos. Por aquele momento. Naquele dia. Naquele casamento com Deus. Bom. E quando eu mudo o interno. Mudo o externo. Hoje eu tenho contato com a minha família. A gente conversa. A gente dá risada. Levo Jesus para as pessoas. Através da minha vida. Do meu testemunho. Às vezes vem eu arrumadinho. E não imagino. A ponto de quando eu mostro a minha foto. Eu na rua. Aí a ficha deles cai. Eu vejo. Que por mais que o meu corpo há marcas. A minha alma. Está alva como a neve. Não existe nenhuma marca interna. Só uma marca só. Que é o Espírito Santo.